O que é o momento econômico na TV geração Z. Se você quiser participar, aí na telinha embaixo, clique no participe, faça sua pergunta ou comentário que responderemos ou apresentaremos o seu comentário. Hoje nós estamos aqui com o Carlos Aragá, que ele é vice-presidente da ANEFAC e também sócio diretor da Mars Auditores. Mas antes vamos para os eventos econômicos dessa semana, começando hoje, segunda-feira, dia 26 de maio. O índice Bovespa fechou na sexta-feira, então está abrindo hoje com 52.626 pontos. Na semana passada, uma queda de 2,50%. O dólar fechou na sexta-feira 2,2240. Na semana, uma valorização de 0,47%. O dólar continua ainda num momento relativamente comportado. Essa semana teremos mais uma reunião do Copom, sendo que a maioria do mercado acredita que a Selic a 11% deve ser mantida ou será mantida. Vamos ver. E isso em função... Por que estão esperando esse 11% que seja mantido? Em função de que a economia segue fraca, bem como pela recente valorização do real, além da pequena desaceleração da inflação. Por essas razões, então, o mercado está acreditando que a Selic seja mantida na reunião da semana a 11%. Na semana, também serão divulgados os dados do crédito aqui no Brasil. A desaceleração do crescimento do volume deve persistir, bem como a trajetória de elevação das taxas de juros. Isso a pesquisa da Nefac já tem mostrado há vários meses essa tendência de subida dos juros no mercado em geral. A inadimplência não deve ser alterada significativamente, mantendo o atual volume. Nos Estados Unidos, será divulgado o PIB do primeiro trimestre. O resultado deverá manter-se próximo de zero em função do rigoroso inverno. Essa justificativa lá do mercado americano já foi comentada. De qualquer forma, os primeiros números de abril já estão mostrando uma situação melhor para a economia americana. Na Europa, serão divulgados indicadores de confiança e também não se esperam surpresas. Acabou de sair a pesquisa Focus de hoje, 26 de maio, e a inflação para 2014 subiu um pouquinho mais. A semana passada estava em 6,43, agora em 6,47. O IPCA para 2015 manteve-se no mesmo nível da semana passada de 6%. Já o PIB agora para 2014, que a semana passada era de 1,62%, agora está em 1,63%. Já para 2015, a projeção da pesquisa Focus, o PIB 2015, caiu um pouco, era 2%, agora 1,96%. Fechamento Selic para 2014, o mesmo número da semana passada, 11,25. E Selic, fechamento 2015, era 12,25 na semana passada, agora 12%. Balança comercial, 2014, 3 bilhões, mantém o número da semana passada. E também para 2015, mantém o número de fechamento positivo da balança comercial de 10 bilhões, 2015. Já investimentos, também não sofri alteração nem para 2014 nem para 2015. 60 bilhões este ano de 2014 e 55 bilhões o ano de 2015. O câmbio, 2014, não sofreu alteração de previsão do mercado, fechando 2014 a 2,45 e o ano de 2015 a 2,51 reais por dólar. Nós temos alguns quadros que eu pediria para a técnica colocar no ar, por favor. Esse primeiro, eu sei que são muita informação, ou é muita informação que você tem nesse quadro. De qualquer forma, o internauta depois no site do UOL, esse quadro, ou esse programa vai ficar registrado lá e arquivado. Você pode dar um pause e olhar os detalhes. Eu quero chamar a atenção para esse quadro das contas externas, que tem o pior déficit da história, para os quatro primeiros meses de janeiro e abril de 2014. O déficit na conta corrente, no primeiro quadrimestre, em 2014, você pode ver aí à esquerda em cima, 33,4 bilhões de dólares, um número bastante importante. Chama a atenção que o volume de investimentos, isso mostra do lado direito, logo abaixo do desempenho anual dos gastos com viagem, O desempenho do investimento estrangeiro, o IED, 2014, 5,7 bilhões para março e abril, 2014, 5,7 bilhões também. Interessante que o investimento não está fazendo frente ao volume da conta corrente, que está sendo negativa no mês de abril, em 8,3 bilhões de dólares. O outro quadro, isso, esse aí é um quadro que mostra a geração de postos de trabalho no mês de abril. O gráfico de cima mostra desde 2005 até agora 2014, e interessante que de janeiro a abril o emprego ficou estagnado, com variação de apenas 0,1% na comparação com o mesmo mês de 2013. Já nesse gráfico embaixo, você tem a evolução das contratações formais, registradas pelo Caged, nos meses de abril, em milhões de contratações. Veja que em abril, o saldo entre contratações e demissões foi positivo em 105.400 empregados, o pior em 15 anos, mais baixo até mesmo do que 2009, que aparece no gráfico, que foi o pico da crise. E o último quadro, isso, de certa forma, esse quadro está ligado aí com a questão do emprego. É o comprometimento da renda das famílias com encargos de dívida. Veja que essa informação é desde 2 de dezembro de 2011 até fevereiro de 2014, e a fonte é Banco Central e o Credit Suisse, o Banco Credit Suisse. Interessante que a projeção, você veja aí do lado direito, a projeção para 2014 é que esse número fique em 23% e 2015, 23,7%. Portanto, superando esta série histórica que está sendo mostrado aí no quadro para vocês, queridos internautas. Então, agora nós voltamos e falamos do Brasil, o que chama atenção nesse momento aqui no Brasil. Esses dados que eu vou comentar com vocês, a fonte é a revista Exame, e o Brasil corre o risco de envelhecer mal. O que significa isso? O Brasil, até 2023, pode ainda usufruir do bônus demográfico. Nesta fase, a população produtiva atinge sua produção máxima em relação aos inativos, e os inativos são crianças e idosos. O Brasil precisa aproveitar esse pequeno espaço que tem, vamos dizer, 10 anos, porque ele pode adquirir alguma vantagem competitiva para o seu desenvolvimento. Nós estamos buscando ser um país desenvolvido, e não somos. Do ponto de vista demográfico, o Brasil está numa situação não muito confortável. No ano de 1972, os Estados Unidos tiveram a virada, do ponto de vista demográfico. A renda per capita era de 22 mil dólares, a produtividade do trabalho era de 62 mil dólares ano, e a taxa de investimento na economia em relação ao PIB era de 19,9%. Já na Inglaterra, no Reino Unido, a virada ocorreu em 1973. A renda per capita era de 19 mil e 700 dólares, a produtividade 44 mil dólares, e a taxa de investimento em relação ao PIB era de 22,5%. Já na Coreia do Sul, a virada ocorreu em 1983, onde a renda per capita era de 5 mil e 100 dólares, a produtividade de 20 mil dólares anual, e a taxa de investimento em relação ao PIB de 22,5%. No Chile, também, aqui nosso vizinho, a virada ocorreu em 2002. A renda per capita era de 6 mil e 800 dólares, a produtividade de 30 mil ano, e a taxa de investimento em relação ao PIB 21,3%. Já no Brasil, em 2006, foi o ano em que nossa taxa de fecundidade se tornou inferior a dois filhos por casal. O mínimo necessário para manter o tamanho da população, naquele ano. Contava com indicadores muito aquém de outros países, esses que a gente comentou aí há pouco, que também tiveram o seu ponto de virada. Os investimentos em relação ao PIB 2006, 16,1%, produtividade 18 mil dólares, renda per capita 4 mil e 900 dólares, 2006. Conclusão, nós temos pouco tempo para conseguir essa melhoria, de forma importante e que ajude a mudar os nossos indicadores. Caso contrário, seremos um país de idosos não desenvolvidos. Queridos internautas, hoje nós estamos aqui com o Carlos Aragaki. As empresas modernas que se preocupam com o processo de gestão bem desenvolvido, necessitam de uma estrutura organizacional bem delineada para a sua sobrevivência. Nesse novo cenário surge um órgão interno cuja finalidade é garantir que as informações sejam adequadas ao processo decisório e que esteja sempre pronta a apoiar a diretoria da entidade, da empresa, nesse processo de gestão. Estamos falando em controladoria. Então, para falar sobre esse assunto, muito importante nas empresas, estamos aqui com o Carlos Aragaki. Ele é sócio da Mazara Auditores Independentes e vice-presidente da NEFAC, coordenador da Câmara dos Contadores do Ibracom, mestre em Contabilidade e Auditoria, instrutor e palestrante do CRIC São Paulo, professor de Auditoria da PUC São Paulo, professor de pós-graduação na Universidade Federal do Espírito Santo, a UFIS. Carlos, muito bom dia. Bom dia, Bertamati. Bom dia a todos os internautas ao livro. Tudo isso que eu falei aí são números. Aí esses números não têm a contabilidade criativa, graças a Deus. Agora, eles de certa forma assustam. Como fica a controladoria diante de tudo isso que é do seu dia a dia, se preocupar com isso? Sim, entre as diversas atribuições da controladoria que nós iremos verificar na sequência do programa, passa para os aspectos de auxiliar a administração nas decisões. E os cenários econômicos interferem certamente nos números que são analisados e que chegam no final do dia no balanço. Isso quer dizer que uma entidade, uma atividade, perdão, que era apenas um suporte, hoje faz parte da estratégia da empresa? É exatamente isso? Eu acho que, mesmo no início, quando você fala, olha, este tema novo, eu não diria tão novo assim, eu acho que os papéis de controle, pelo menos no Brasil, desde os anos 70, com as multinacionais que chegaram ao Brasil, já possuem um aspecto bastante importante na gestão das empresas. E com o passar do tempo, da visão de alguns que a controladoria seria uma atividade operacional, ela ultrapassa essa barreira para ser, de fato, uma atividade de staff, porque o controle, além de gerir as informações contábeis, fiscais e financeiras, ele contribui nos aspectos da gestão. Inclusive, até em decisões, como, por exemplo, se fundir ou comprar uma empresa. Quer dizer, a controladoria auxilia a administração em aspectos gerenciais. Daí este avanço dela com o passar do tempo. Quer dizer, o que você está dizendo, Carlos, é que há pouco tempo atrás a conceituação da controladoria era que era um órgão na empresa que controlava os números e passava informação. Hoje, um pouco diferente do passado, ela está muito mais no estratégico, influindo nesse sentido. Isso. Ela passa a abranger não só os departamentos contábeis, fiscais e operacionais da empresa, mas também colabrando fortemente nessa gestão. De fato, é isso que vem ocorrendo. As empresas, Carlos, cada vez mais precisam manter produtividade alta, ter eficiência, manter lucratividade, porque é com o lucro que ela vai pagar o bônus aos seus empregados e também vai ter recursos para poder reinvestir e sempre trabalhando com custos menores. Tudo isso é meio conflitante. Agora, a controladoria está no meio disso tudo. O papel dela é capitanear todas essas informações gerenciais contábeis, transformá-las em análise, avaliação do orçamento, orçado versus real, para que você caminhe nessa busca de lucratividade e não fuja do objetivo traçado no orçamento anual, semestral, que é o canal das empresas. Ela está nesta coleta de informações e, claro, na busca de números transparentes, porque o que se verificou especialmente entre 2000 e 2004 nos Estados Unidos foi uma contabilidade criativa que, ao invés de buscar aquele bônus para os empregados e os stakeholders com base em lucro real, muitas vezes procurou manipular números contábeis de forma a buscar esse tal bônus e esse talvez um dos papéis do controller e daí a preocupação dele com questões como o Leyssa Benes-Oxley, por exemplo, que afloraram em 2002. E contabilidade criativa, a gente é bem experto aqui no Brasil, principalmente o governo que tem mexido nos números. De qualquer forma, esse é outro tema. Me diga uma coisa, a controladoria, Carlos, hoje, ela é diferente para pequenas e médias empresas de uma grande empresa? Eu acho que a atribuição do controle em uma pequena e média empresa é maior ou não? Eu concordo que é um pouco diferente. A começar, pela própria fonte de informações. Uma grande corporação já tem um sistema ERP integrado. Você trabalha com o SAP. Que é um sistema com todas as informações. Exatamente. Isso te provém informações úteis, rápidas, integradas e muitas vezes mais confiáveis do que um controle em uma pequena empresa em que muitas vezes ele tem um sistema financeiro e um software, ele não tem controle do ativo imobilizado, portanto, ele não controla um pouco a sua depreciação e o custo do seu produto e não tem muita segregação de função. O controle, praticamente, ele é controle, ele é diretor financeiro, ele é gerente de RH e isso dá uma dificuldade muito maior e ele tem uma pressão do dono em cima cobrando resultados. Agora, o controle, de qualquer forma, na grande e na pequena empresa, ele precisa ter uma capacidade muito grande de perceber tudo o que está acontecendo fora, dentro da empresa e com essas informações propor alternativas. Isso é função também do controle? Sim, é uma das funções dele, justamente, a partir de que ele consegue coletar todos esses dados contábeis, ele avalia questões até fiscais, ele não é responsável pelas áreas fiscais, mas por um planejamento tributário que reduz a carga tributária da empresa. Então, ele infere participando e isso se transforma em números de economia para a empresa e é esse o papel que se espera na administração dele. Ele acompanha o orçamento em relação ao dia a dia e pode interferir nas áreas em que o orçamento esteja um pouco fora da curva em relação ao real. Isso é muito forte nas empresas americanas, por exemplo, onde nos reportes ele anualmente deve informar as variações ocorridas no orçágio real. Você, Carlos, tocou num ponto importante a questão tributária, que o controle também em alguns casos ele também é responsável pela área tributária, outros não, dependendo do tamanho da empresa, você tem até organismos separados das organizações, mas esse planejamento tributário ele é necessário e aqui nós não estamos falando de elisão, absolutamente, porque é tão complexo a carga tributária no Brasil e altíssima que ele precisa se preocupar muito com isso. Sim, e muitas vezes de fato o planejamento tributário hoje está até em que você consiga pagar os impostos corretamente. Mesmo um erro pode levar a uma perda financeira significativa. Uma multa e etc. Exato, não só a questão de planejar para reduzir a carga tributária, é um dos papéis da área fiscal ou de consultores terceiros contratados e o controle ele está nesse processo buscando o custo verso benefício. Muitas vezes o que diferencia um controle é a visão multidisciplinar porque em termos de conceito de controladoria ela vem de técnicas e procedimentos de administração, economia, contabilidade, matemática, estatística então requer uma mente muito multidisciplinar. Eu vou transformar isso em um pequeno exemplo para que a gente tenha uma ideia do papel do controle. Uma empresa por meio do seu controle ela decidiu que eles iriam abrir uma fábrica no sul de Minas por conta de incentivos fiscais da economia fiscal. Não houve essa análise multidisciplinar à época pela controladoria também que poderia ter avaliado e foram para a região do sul de Minas. Só que à época a estrada não era muito boa que ligava Minas a São Paulo e na logística foi um péssimo negócio. Então o controle precisa ter essa visão mais ampla não só se focar em uma única área. Tá certo. Carlos eu preciso pedir licença a você aos internautas nós vamos a um breve intervalo e já tornamos. Viva Star Viva Star Olá, meu nome é Jax Grimberg. Estarei com vocês aqui na TV Geração Z toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, para falarmos sobre empreendedorismo, gestão de pessoas, negócios, oportunidades e a sua carreira. Não perca, nesta quinta-feira, às 11 horas. Até lá! Olá, para você que quer entrar em forma e com saúde, você não pode perder o meu programa aqui na TV Geração Z, o programa Informa. Eu espero você toda segunda-feira, das 2 às 3 da tarde. Até lá! Saúde! Internautas, já voltamos. Hoje estamos conversando com o Carlos Aragaki, ele é sócio da Mazars Auditores, falando de controladoria. Nós temos algumas perguntas de internautas, nós podemos colocar no ar? Isso! Então, essa pergunta é da Beth. A controladoria possui uma importante função, pois ela ajuda na sobrevivência, no crescimento e na consolidação e também atua na reestruturação de empresas em crise financeira. É isso mesmo? Olha, pode-se dizer que parte teria sentido, porque não necessariamente a controladoria, que muitas vezes é o back-office da operação, ela vai sustentar a vida da empresa. Na verdade, isso requer questões que envolvem o negócio, mas no aspecto controle e auxílio à gestão, ela vai influenciar na manutenção ou em alternativas até mesmo para empresas que estejam passando por crises financeiras. Há alternativas em que o controle pode contribuir para achar uma saída para a empresa em dado momento difícil. Uma outra pergunta. Essa é a primeira. Isso! De onde surgiu controladoria? É o Anis que está perguntando. Bom, Anis, há muitas histórias. Uma delas há um membro da própria NEFAC, o professor doutor que foi hidratador do nosso Supremo NEFAC, Transparência. Álvaro Ricardino. Álvaro Ricardino, que ele fomenta em pesquisas que um pouco antes do século XIV foi o início de indícios de gestões de controladoria. Mas a gente avalia que com o passar do tempo, fortemente ela cresce com a verticalização das fábricas e mais ainda nos anos 70 com grandes corporações americanas e que se expandiram em 70 com as multinacionais. A partir de um dado momento, eu precisaria de um controle em cada unidade minha subsidiária para que reúna as informações, aglutina e transforme em análise para a consolidação da casa matriz. Então, eu diria que nos anos 70, fortemente a controladoria entra no ar. No Brasil, esse assunto fica muito mais forte, um pouco na academia, professores como o professor Kanitz, mais à frente a questão do GECOM, que tinha uma abordagem de controladoria, o próprio professor Masayuki Nakagawa, que começaram a fomentar estudos mais técnicos no Brasil do papel do controle. Tem mais uma questão, isso, da Carol. Paulo, como é vista a controladoria nas pequenas empresas? Você já respondeu, mas se pudesse reforçar? Eu diria o seguinte, em linha com a controladoria nas pequenas, eu diria que a governança corporativa segue o mesmo caminho. Muitas pequenas empresas sequer têm um conselho bem informado. São empresas cujo foco está em resultado mediante faturamento e no fluxo de caixa de entradas e saídas. É assim que são geridas. Então, a preocupação com o controle não é grande. Não há forte mente viés em busca de controladoria, em busca de, por exemplo, auditoria e por aí vai. Eu acho que não são todas, eu posso afirmar que todas as empresas são assim, mas a partir do momento que você tem alguém que, além do contador, te gera informações de forma ordenada para avaliar, por exemplo, margem de produto, margem de contribuição, lucratividade, o EBITDA e por aí vai, eu vou gerando ferramentas que auxiliam a administração. Na mesma linha de que eu assumindo uma governança corporativa, eu começo a crescer um pouco mais, mesmo sendo pequeno. Ok. Tem uma outra pergunta, essa não está gravada, é da Susamara. A profissão de contador tem maior dimensão hoje do que no passado? Contador aí, eu acho que ela está querendo dizer também que controla, né? Eu acho que a pergunta da Susamara tem muito a ver hoje com a questão das normas internacionais e FRS. Porque até então, este papel, embora relevante do contador, não era muito discutido. Mas a partir do momento que as normas contábeis surgem e requerem um aprofundamento de entendimento maior na essência em relação à forma, a profissão acaba ganhando um pouco mais de força. E claro, o contador atual, ele passa a dividir muito mais a informação com o administrador, que é obrigado a tomar decisões, do que propriamente dizer que o contador está sentado na sua cadeira e que ali ele sai todas as decisões contábeis, ele compartilha muito mais. E eu acho que por isso o papel do contador ficou um pouco mais valorizado, eu diria. E quando o assunto é controladoria, qual a situação das empresas hoje? Você falou aí do IFRS. Aparentemente ficou bem mais sofisticado a função do controller, do contador, nesse novo cenário que você tem normas internacionais de contabilidade. Isso está ligado com governança, como você falou, como também está ligado com a globalização. Sem dúvida, eu não diria que, eu posso trazer um pouco para vocês da minha experiência como vice-presidente de controladoria da NEFAC. Eu lembro que a época de 2002, o grande tema de discussão foi a Lei Sarbenes-Oxel, que traria punição aos CFOs, CEOs e por tabela os controles que eram as pessoas que geriam o back-office da operação. De lá para cá, discutiu-se um pouco de orçamento e agora, desde 2010, voltamos à carga do back-office contábil falando de IFRS. Então, eu teria essa caixa contábil, fiscal, SOX e IFRS e a outra que continua valendo, que é orçamento, decisão e estratégia. Então, para o back-office hoje, as normas contábeis influenciam muito, porque, por exemplo, se pensarmos num tema muito falado, que é o valor justo, o valor justo tem uma influência muito grande na mudança da contabilidade. Então, por exemplo, hoje, para se avaliar um ágio de uma empresa, que é um valor acima do valor dos livros, antigamente era muito simples, o que era o ágio? A diferença do valor contábil versus o valor de aquisição. Hoje, não. Além dessa diferença, eu tenho que alocar certos ativos para ter o ágio puro. Então, são temas que requerem uma contabilidade de julgamento que influencie nos números, que, se não muito bem usados, podem prejudicar as decisões. Haja vista a medida provisória 627, que está no ar, com discussões sobre o tema dividendos, onde algumas empresas calcularam, desde o IFRS, um lucro contábil pela norma internacional, e agora a Receita quer que retroaja ao lucro fiscal, dizendo que houve certa perda por relação ao dividendo que foi pago em função de uma contabilidade societária. Então, são temas que preocupam também o controle. Não, sem dúvida. E a Receita, nesse caso, como tantas coisas no Brasil afugentam o investimento, eu acho que essa postura também acaba afugentando o investimento. Pelo menos é a minha posição. Você tem problema de infraestrutura, você tem problema da carga tributária, e também medidas extemporâneas como essa, que estava combinada uma coisa, agora mudou de ideia. Para mim, desestimula completamente. É isso que eles precisam aprender um pouco mais. Eu concordo, eu não tenho os dados em mãos, mas o investidor tem migrado para outros países que não o Brasil. Não só pela carga tributária excessiva, que isso já é muito repetitivo, mas pela mudança da regra do jogo. O que deixa o investidor inseguro, consequentemente afetando o povo com as questões de emprego. Tem uma pergunta do seu xará, o Carlos. Ele fala que com o aumento das organizações, as informações também aumentaram. Nesse sentido, as responsabilidades de contabilidade ou do controle também aumentaram? Você já falou, mas você pode dar uma reforçada? Olha, o que eu posso reforçar neste ponto é que hoje a informação é muito mais fácil. Com os ERPs, os números chegam a quem deve gerir e analisar de uma maneira muito mais coordenada. E isso facilita muito, eu diria que isso dificultou a vida dos contadores de controles. Eu acho que realmente o ambiente é um pouco mais fácil hoje do que era nos anos 80, quando você não tinha um sistema integrado e que você tinha que reunir as informações de financeiro, de folha, de pagamentos, de produção e não confiar muito nos dados, porque você não tinha certeza total. Eu acho que era uma dificuldade muito maior. Agora, Carlos, você tem uma especialidade muito grande na auditoria de clubes. A gente estava até comentando aí no intervalo, como do ponto de vista do controlador, do controller, os clubes a gente tem percebido que tem, de maneira geral, melhorado um pouco, mas ainda falta muito. Você falou até de uma legislação que está para ser votada, porque os clubes no passado, quantas vezes a legislação com relação a impostos, carga tributária, que é muito importante nos clubes, negociaram e depois não pagam. Negociaram e não pagam. Acho que é regra. E é o que eu vejo que os clubes estão muito longe de serem empresas bem administradas, como é na Europa. Bom, se você me permite, antes de responder essa pergunta, eu queria fazer uma propaganda, que no dia 28 agora haverá um evento chamado Bate-Bola Contábil, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, dia 28 no CRC, e eu vou ser um dos debatedores neste evento. voltado à contabilidade, contradoria e futebol. Não, e é interessante que está próximo da Copa, é interessante, e essa bagunça que é essa Copa, nós somos péssimos de planejamento. Acho que o governo brasileiro, de maneira geral, dá uma imagem para o mundo que nós somos muito ruins mesmo de organização. Em cima da hora, vai começar o jogo, vai apitar o jogo, pera, pera, que nós vamos cobrir o estádio. Estou exagerando, mas... Bom, na primeira pergunta que você coloca em relação ao futebol, eu queria dizer o seguinte, a questão é que o futebol, ele dá mídia. Porque muitos dos eventos que ocorrem no futebol, ocorrem nas empresas também. Por exemplo, quantos planos de recuperação fiscal não tivemos? Quantos refis? Quantos países? E temos mais um próximo refis no ar. E isso está ajudando aí, né? Então, é similar, mas ninguém vai comentar o refis de uma empresa limitada, mas do Flamengo, do Corinthians, vão comentar. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Para dizer o seguinte, no fundo o tema é o mesmo. Quantas empresas não entraram no refis e depois perderam o refis? E entraram de novo. Os clubes são iguais. Agora, o diferencial que eu percebo é, as empresas, diferentemente dos clubes, eles têm donos. E quando você tem um dono, você tem as decisões muito mais objetivas. O clube é uma gestão de 3, 4 anos de acordo com o estatuto. E vai depender muito do que o presidente de gestão pense do que ele quer fazer. Se ele quer fazer um time competitivo, campeão, ele vai dar uma liberdade maior ao departamento de futebol, que vai gastar mais buscando um time campeão. Mas na sua saída, ele pode deixar uma dívida significativa. E algum desses craques contratados são os próximos que entraram com ações trabalhistas. Eu já vi ações de mil reais se transformarem em 15 milhões de reais. Só que o presidente daquela gestão, ele não está mais no clube. Os presidentes passam e o clube fica. Por outro lado, e essa é a maior dificuldade entre a administração financeira e o departamento de futebol, se você mantém o clube enxuto, segurando financeiramente, equilibrando as dívidas, esse clube corre, de repente, um risco de ir para uma série B. E aí é pressão da torcida, pressão de conselheiro. Então, assim, há um dilema entre razão e emoção. Fico na razão economizando minhas finanças ou vou para a emoção para atender a torcida? Esse é um dilema do futebol, isso que é diferencial. E essa gestão curta de chapas dificulta um pouco essa continuidade. Tudo isso aí você tem razão e, para mim, chama uma imagem. Também no futebol a gente é subdesenvolvido. Ganhamos cinco vezes, mas somos subdesenvolvidos na organização, no planejamento, na administração. É o que me chama a atenção. Carlos, sobre o tema controladoria. Você tem algum ponto interessante que você deveria chamar ao ouvinte, ao internauta, chamar a atenção? O que precisa o controle para ser um controle? Que informação ele tem que ter? Esse é um tema interessante porque, se nós buscarmos até esses estudos dos anos 70, que é com as multinacionais, em que, por exemplo, no Brasil os controladores ganharam força, muitos dos controles vieram do exterior. Trouxeram controles do exterior. Pode-se verificar que você tinha uma contabilidade local, e isso que surge o controle, e a contabilidade passa a reportar informações para esse cara, que transforma em análise de dados que envia para os seus headquarters. Posteriormente, a gente percebe que não são só contadores que exercem a função, mas você tem muitos engenheiros. É verdade. Além de engenheiros, economistas e administradores. Porque, de novo, eu preciso conhecer contabilidade, mas eu posso ter um contador abaixo de mim, eu posso ter um especialista fiscal abaixo de mim e transformar aquilo em informação gerencial, na contabilidade gerencial e no controle. Então, é multidisciplinário. É claro, se o controller tem uma formação contábil, eu acho que isso favorece muito. E, adicionalmente, um controller que também tem se dado muito bem no mercado é o controller auditor. Porque um controller ex-auditor, ele passou por vários negócios enquanto auditor independente, e quando ele vai para a empresa, ele consegue unir essa visão contábil de vários negócios em uma melhora para a sua organização. Eu até brinco com meus amigos que foram para esse lado, que eu digo que tem um pedágio. O pedágio é o seguinte, quando ele sai de uma auditoria para a controladoria, é muito difícil o primeiro ano. Por quê? Entre contratar alguém que é controller e alguém que forma só opinião e que não fez, muitos headhunters preferem o cara que já é controller. Porque ele pergunta, o que você fez do lado de lá da mesa? E essa é a dificuldade. Agora, quando ele consegue ultrapassar o primeiro ano, ele inverte. Ele é um controle que tem experiência em uma grande auditoria. Carlos, nós já estamos chegando no final. Eu acho que a gente precisaria fazer um programa só para tratar de contabilidade e controladoria de clube de futebol, que eu acho que vale a pena. O brasileiro gosta tanto de futebol, né? A gente talvez tenha que programar isso. Qual a sua consideração final? A gente está chegando no final do programa. Então, os seus comentários, se tem alguma coisa para acrescentar, por favor. Eu acho que ao longo do programa deu para a gente abordar a profissão de controller. É uma profissão multidisciplinar. Várias ciências estão envolvidas. E o segredo é este equilíbrio em manter o back-office, que é uma área de contabilidade segura, fiscal forte, auditada. Com a outra ponta, que é auxiliar a empresa em tomadas de decisões, como, por exemplo, adquirir um novo negócio, uma nova fábrica. O orçamento adequado que transforme a gestão do real com aquilo que é o esperado e gera informações importantes para a empresa. Eu acho que seria esse misto para quem visa essa área de controladoria. A ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, agradece ao Carlos Aragaque por esse bate-papo muito elucidativo. E lembramos que essa semana, de 28, dias 28 e 29 de maio, vai acontecer um roadshow sobre DIPJ, a lei MP627, que você comentou, né, Carlos? Confira a grade no site da ANEFAC, www.anefac.com.br Um grande abraço, querido internauta, e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto